Olá, bom dia! Bem-vindos ao canal Cristal, sou o Luiz, Trilas, eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e estou aqui para mais um dia com você ver, saber como foi o final de semana do nosso amor longe de nós. Só que, antes eu gostaria de compartilhar para vocês, né? Nós temos hoje aqui na mesa o cigano Iago, a cigana do amor e a cigana do ouro. Apesar da cigana do ouro, eu sempre trabalho mais no sentido, na linha sobre o amor de uma situação. É claro que eu também sei ver financeiro, eu também sei ver em outras áreas, mas eu se eu puder, hoje se eu fosse dar um nome para o meu canal, eu daria o nome Baralho Cigano, carta 34. Por quê? Porque quando eu vejo essa carta, ela se tornou tão forte no sentido total dela para mim, eu até queria compartilhar isso com vocês, porque quando eu vejo a carta 34, eu sei que são pessoas que estão crescendo espiritualmente, né? É uma carta, é um amor total, é um amor profundo, é um amor que se manifesta com toda intensidade, com toda força. A água nela traz as emoções fortes, né? Os peixes, o fluir, o ir, algo sagrado, né? E ela me traz assim, quando eu vejo a carta 34 saindo no teu jogo, eu vejo os teus caminhos se abrindo, eu vejo você fluindo, porque muitas vezes, eu inclusive em visões, eu vejo pessoas num barquinho, uma água suja, cheia de folhas, e aí vem o barquinho, vejo muitos peixes e a água se abrindo. E eu associo essa imagem muito à carta 34. Quando essa carta sai no seu jogo, eu penso assim, eu vejo assim, essa pessoa ou já encontrou ou está prestes a encontrar um grande amor na vida dela. É aquele amor que vai despertar nela a energia Kundalini. Muitas pessoas confundem a energia Kundalini apenas com algo relacionado a desejo carnal, paixão. Não, não é. A energia Kundalini, no momento que ela se desperta, a tua adrenalina, algo em você, os teus hormônios, tudo flui, tudo trabalha. Pessoas que têm problemas na tiroide se curam porque abre, abre os caminhos, abre tudo, flui, tudo flui, tudo se energiza, tudo é fantástico. Então, o que acontece? A energia da carta 34, eu associo ela. Ou encontrou ou vai encontrar um amor assim que vai fazer que tudo flua. No financeiro, os caminhos vão começar a se abrir. Sem que você perceba, o seu dinheiro vai começar a render. Tá? Quando você tem esse amor, você ama intensamente, você relaxa, você dorme bem, você descansa. Você traz saúde pra você. Quando você tem a energia da carta 34, Então, você tem o crescimento espiritual, o êxtase no amor, o crescer no financeiro e a saúde se recuperando. Então, por isso que eu gosto tanto dessa carta. Eu tenho assim um carinho muito grande quando sai essa carta. Bom, outra coisa que eu queria falar aqui no canal muito pra vocês, as pessoas têm me perguntado, Cristal, você não indica mais o canal do Márcio nem do Secato. Eu vou dizer, por que eu não indico mais esses dois canais? Tudo na vida a gente tem o propósito. Quando eu decidi trabalhar com a espiritualidade, eu me propus a trabalhar direcionando a minha energia, a minha força em unir corações. Independente de qualquer situação. Tem amor? Tem conexão? Então, vamos trabalhar pra que isso flua. Se você me perguntar, mas você faz magia? Você... Não. A minha magia, que eu acredito mesmo, é na força da gratidão. Eu acredito na magia da gratidão. Quando o nosso coração é pleno, grato, sem malícia, sem julgamento, sem condenado, nós estamos prontos pra receber o amor. Às vezes, nós amamos o Pedro, digamos, né? Mas o Pedro, talvez não seja o nosso amor. E nós acabamos nos apegando àquela energia. Nós acabamos nos tornando dependentes de um sentimento. Mas a gente precisa soltar, aprender a soltar esse pensamento. A gente tem que aprender a ter algo mais... Estar aberto para o amor verdadeiro. Nós só atraímos o amor verdadeiro quando nós somos grata por aquilo que temos. Eu não gosto da pessoa que faz mimimi, que reclama disso, que reclama daquele outro... Fulano me perseguiu, ciclano... Eu não tenho tempo pra isso. O meu negócio é cura. Mas eu ia mesmo falar por que eu deixei ele indicar esses dois canais. Eu deixei ele indicar porque cada um seguiu o seu caminho. De repente, eu não me identifiquei mais com o canal do Henrique. Eu gosto muito do Henrique. Mas se diferenciou daquilo que eu acredito. Quanto ao Márcio... Também eu não senti mais, assim, reciprocidade. Eu não senti mais o apoio. Eu não senti mais, entende? E é claro que eu continuei por muito tempo indicando. Mas pro canal aqui, eu achei... Bom... As pessoas já conhecem o Márcio. Ele não é de indicar canais. Ele não é muito, assim, de apoiar abertamente todo mundo. Eu amo e apoio qualquer canal que fale o que eu concordo. Eu não posso apoiar. Não que o Márcio fale o que eu não concordo. Não. O Márcio é o Márcio. Continua o trabalho dele. Perfeito. Só que, assim, a gente brigou? Não. A gente discutiu? Não. Muito pelo contrário. Tudo tá igual. Só que, eu segui uma outra linha porque me identifiquei mais. Por que que eu me juntei mais no trabalho com o Frank? Porque o Frank, eu conheço o Frank há anos. Muito antes do Márcio, tá? O que que aconteceu com o Frank? Eu vejo que o Frank, ele se dedica a ajudar pessoas. O Frank participa de muito mais coisas que vocês imaginam. Ali, no primeiro olho. O Frank é um apoio em muitas instituições. Ele é uma pessoa que sempre tá nos bastidores ajudando em todos os sentidos. Eu também. Eu não fico falando aqui das coisas que eu faço de caridade, de papapá. Não. Isso não importa. O que importa é que eu desperte em você o amor e a gratidão. Porque o momento que eu despertar, se eu conseguir cumprir cada pessoa Em cada pessoa que eu desperto esse sentimento de amor a Deus e gratidão É uma vitória pra mim. Eu me sinto realizada toda vez que eu vejo um casal que se une Ou um casal, uma pessoa que... Por si só, eu não posso dizer pra você Larga do Pedrinho, vai ficar com o Joãozinho que é melhor. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. Quem sou eu? Pois Deus disse, dou-te a carta 33. A chave pro livre-arbítrio. E o que que acontece? Como que eu, cristal, carne e osso, como você, vou dizer pra você o que você deve fazer? Não faço isso nem com meus filhos. Eu posso te mostrar, te dar um entendimento, te ajudar a amar a si mesmo Pra que você tenha condições e sentir o que que é bom, o que que você quer de verdade. Quem é o candidato ideal para o seu coração? Não eu. Né? Do mesmo jeito que eu não me julgo no direito Aliás, eu não tenho o direito de chegar aqui e julgar Independente da situação que você vive. É uma questão tua. Eu não posso dizer que tá errado viver isso, aquilo ou aquele outro. Eu não posso condenar ninguém. Eu não tô aqui. Esse não é o meu papel. Sabe? Eu não tenho esse contrato com Deus. Aliás, isso é uma coisa que eu já nem queria. Não serviria pra ser juiz de ninguém. Porque eu sempre vejo que em todo o coração apaixonado tem uma razão. Então, essas pequenas coisas que me diferenciaram do canal do Márcio Algumas coisas eu não consigo, sabe? Eu também num trabalho assim direcionado pra um exclusivo grupo Acho muito bonito o trabalho que o Márcio, por exemplo, faz. Ele canaliza alguém direto num grupo de... Eu não. Eu pego o geral. Eu prefiro trabalhar mais geral. Porque eu quero abranger o coração de cada um. Eu quero dar as respostas gerais, né? Mas não aconteceu nada. Ontem uma pessoa também escreveu no canal. Ai, Cristal, você esqueceu dele? Não, não esqueci. Nunca tive... Não aconteceu nada. Entendeu? Ele tá lá. Eu tô aqui. Cada um fazendo seu trabalho. Cada um seguindo na sua linha. Mas... Eu... A gente tá num momento... Tão crítico do mundo, né? Essa doença aí que tá levando milhares de pessoas todos os dias. No mundo todo. Graças a Deus. Não é só um país, né? Não. Infelizmente, não é só um país. Senão, a gente tirava todo mundo daquele país e trazia pros países saudáveis, né? Mas é o mundo todo que tá nesse problema kármico aí. É um karma coletivo que a gente tá limpando. Então, eu realmente segui mais uma linha de cura. Todo o resto vem depois. Desculpa se eu vim aqui falar isso hoje, mas eu tinha que falar. Porque são muitos questionamentos. Por que isso? Por que aquilo? Tem muita gente que não entende o trabalho da gente e acha-se no direito de criticar. Por que você não faz assim? Ah, mas você tá com o Frank. E o Frank aceita o seu quê. Ah, você apoia o Terce. Mas o Terce e a carta de Maria Padilha e eu achei que você fosse católica. Isso é crença limitante. Eu conheço o coraçãozinho dele e sei o quanto ele é gratidão pura ao universo. O quanto ele reza. Ele passa horas por dia rezando, pedindo. Agradecendo a Deus, pedindo pela cura. Ele faz tudo o que ele pode pela cura, pela cura, pela cura. Tão quanto eu, tá? Então, as pessoas que estão aqui no canal, elas precisam entender. Se você procura alguém pra fazer amarração, papapá, não é comigo. Eu também não incorporo. O Frank e o Terce, por exemplo, incorporam. Eu não incorporo. A Cris também, que eu saiba, nunca me disse que incorpora. Eu creio que não. Quem mais que eu indico? Cada um, né? Os que eu indico, cada um tem seu método de trabalho. Mas eu me identifico na linha que eu disse. Amor e cura. Só o que me interessa. Todo o resto não faz parte do meu dia a dia, tá? Amor, amor. Não me interessa sexualidade. Não me interessa, tipo, se é amante, se é namorada, papapá. Isso não é problema meu. O que me interessa é que as pessoas tenham um amor na vida, se tornam mais fiéis a Deus, né? Que acreditem, que tenham a fé em Deus. Porque se nesse momento a gente já tá numa... Perdão do meu pensamento, né? Mas naquilo, né? Do mundo. Se a gente ainda se apegar a crenças remitantes, a criticar o outro, a ver o defeito do outro, e não acredita em Deus, e não aquilo, e não aquele outro, aí não dá. Aí não dá. Então a gente tem que simplesmente acreditar, entregar as mãos de Deus e seguir em frente, né? Bora lá. Já falamos demais, mas eu tinha que vir aqui esclarecer algumas coisas. Olha, gente, pra quem pensa que eu não sou empoderada, vocês lembram essa história desse Fred aqui, né? Eu queria um gatinho. Meu marido disse, eu não quero gato em casa, dá pelo na casa. Deus me livre. Eu falei, ah, ah, eu mando aqui, compro um gato, acabou. Comprei esse e ainda dei o nome dele. Fred. Como diz a minha família Fred, mas não é Fred, é Fred. Não é meu Fred. Vamos lá. Agora a pergunta, ah, como foi o final de semana dele? Minha Nossa Senhora. Já esqueci tudo, né? Vamos lá. Vamos ver a energia dele. Como é que esse ser de luz acordou hoje? A gente já descobre se ele foi... Ah, como é que foi? Se foi bom, se não foi bom. Como foi o final de semana do meu amor? Gente, quase dia 1º. A VV já tá assim, com os dedos coçando pra digitar a oração. Então, dia 1º a gente volta com os 21 dias da oração. Então, dessa vez, a Viviane Manfred escreveu aqui uma oração pequena, a tríade do ser, e eu vou complementar com o Salmo 91, que eu creio muito na força do Salmo 91, ok? Então, a gente vai estar fazendo 21 dias do Salmo 91, pra abrir os nossos caminhos, pra nos proteger, e ter a certeza que Deus nos protege embaixo da sua bondade, né? Da sua misericórdia. E a tríade do ser, onde nós engolgamos o perdão, a gratidão, o amor, trazendo num todo a cura. Lindo, né? Bora lá. Deques 1, 2, 3, Senhor meu bom Deus, gratidão por mais essa manhã. Gratidão por poder estar aqui com todos os queridos consulentes do canal. Que Deus abençoe a cada um e também abençoe a minha santa boca, que da minha boca não saia nada além da verdade, somente a verdade. Que eu possa ser alento nos corações, que eu possa trazer paz à sua vida, e que eu possa lhe ajudar a trilhar um caminho de fé, de esperança e de amor. Amém. Ao povo cigano, minha imensa gratidão, o povo cigano e eu convidamos você a participar da nossa caravana do amor em direção à cura. Todos bem-vindos. Ops, tchau! Bora lá. Nós já temos a energia. Vamos ver uma mensagem final. O que nós vamos perguntar? Ao povo cigano holandês. Uma mensagem final para essa manhã. Segunda-feira. Quase final. Hoje à noite tem um vídeo falando de como será o mês de abril. Uau, esse vídeo está imperdível. Você não vai deixar de assistir, né? E nas quartas-feiras eu estou fazendo um vídeo para pessoas mais maduras, né? Falando, direcionando literalmente as leituras para aquelas pessoas que já tiveram algumas experiências na vida, que já são mais maduras, já estão mais, como é que é, assim com umas bolinhas de experiência, já tem umas... Não é ruga que a gente tem, a gente tem sinais de vida, de experiência, não é verdade? Cristal do céu. Dex 3, cigana do ouro, cigana do amor e cigano Iago. Iago. A diaspora sanguínea. Que linda, né? Ela tem aqui... Gente, está sumindo! Está sumindo! Não! Não está sumindo! Está ali como se fossem gotas de sangue dentro da pedra. Linda, linda! É a pedra do cigano Iago. Essa pessoa, hoje, acordou com um dia um tanto negativo, um lado sombra. É como se essa pessoa sentisse falta de adrenalina. Essa pessoa... Para não dizer outra coisa. Creta o cristal! Como pode? Mulher de Deus! Na verdade, essa pessoa aqui amanheceu meio triste, tá? Meio chateada, meio down, meio... Vamos ver aí como foi, então, o final de semana para esse ser de luz ter acordado assim. Vamos ver aí como foi, então, uma aliança, uma raposa, um caminho, uma senhora e os lírios. Os pássaros. se essa pessoa tem um comprometimento, se essa pessoa, porventura, for casada, tem um namorado, uma namorada, essa pessoa passou um final de semana aí, não muito, onde ela pensou várias vezes em tirar essa pessoa da vida dela, abrir o caminho e vir até você, tá? Essa pessoa teve um final de semana com conversas decisivas e pensamentos decisivos dentro dela. Se a pessoa resolveu que quer ser feliz na vida, chega de sofrimento. Olha a dor desse ser de luz. Por isso que ele acordou assim, com essa sensação triste, um lado sombra da vida, onde parece que nada tem luz, nada tem brilho, né? Eu vejo aqui essa pessoa bastante, essa pessoa, inclusive, se ela tem acesso às suas redes sociais, andou te vasculhando, se ela tem acesso ao teu WhatsApp, ela ficou de olho se você esteve online. E sim, se essa pessoa tem alguém, ela pensou literalmente em abrir os caminhos dela, em sair fora, e procurar por você. Presta atenção, entre hoje ou amanhã, mais tardar, depois da manhã, você terá notícias desse ser de luz, tá? Foi um final de semana de muita, ela tomando decisões que rumo seguir na vida dela. Que rumo essa pessoa vai seguir na vida dela. Tá? O buquê, aqui fala do desejo de ir atrás da felicidade. Uma pessoa que está cansada de sofrer e que está bastante triste. Foi bastante tenso o final de semana lá, viu? Se essa pessoa não tem ninguém, ela tomou a decisão de vir atrás, ela tomou a decisão de vir atrás de você. Ela quer alguém, ela quer a felicidade, ela quer alguém do lado dela. Todas as formas, independente da situação do ser de luz, pensou em se aproximar e trazer você para os caminhos dele ou dela. Tomar meu lá de caramelo aqui porque está esfriando, né? Eu e o Vladimir. O Vladimir aqui com a linda caneca dele, né? Café, café. Café de homem. Bem, eu já gosto mais de café, caramelo, lé de caramelo, alguma coisa assim, né? Cadê meu querido Vladimir? Estou à procura do Vladimir. Como sempre, eu coloco ele lá recarregar durante a noite e aí quando chega de manhã eu não acho. Rapaz, é muito baralho. Meu Deus do céu. Ele encomendeu uma caixa lá no Brasil. Ô, delícia, Cris. Cadê a Cris do café com ciganos que vai me mandar muito? Tem alguma coisa apitando o que que tá pronto aqui? Pronto. A criança vem novidades, pode apostar. A energia toda, uma loucura, um envolvimento, é essa, ó, ó, meu Deus, olha ela, olha ela, olha ela, a carta 34. Esse movimento todo, né? Essa energia toda envolvendo, essa coisa gostosa, é algo que despertou há não tanto tempo atrás. Algo que despertou aí nos últimos anos, não é algo que vem de muito tempo, não. Porque, olha, nossa, vocês, olha aqui, a energia, Kundalini, dentro dessa pessoa, ela tomou essa decisão de seguir, ela vai te procurar, ela vai te procurar, e não demora. Ela já tomou decisões, que caminho seguir? A chave. A raposa também se repete, na mesma linha. Essa pessoa, com certeza, basculhou a vida de vocês nesse final de semana. Essa pessoa quer vir ao teu encontro, ela te quer, ela quer ser feliz. Essa é uma decisão que ela tomou, com certeza. ela quer vir para os teus caminhos. Opa. Aqui. A carta 22, tá? A carta dos caminhos. Essa pessoa está simplesmente tirando algo da vida dela, decidindo que caminho seguir. E eu vejo que esse caminho é você, porque ela te procurou no final de semana, te vasculhou. Você receberá mensagens, não demora. Hoje, amanhã, no máximo depois da manhã, você terá notícias desse ser de luz. Sim, tudo isso, os dois confirmam. Tanto o Vladimir quanto a Esmeralda. Esmeralda Cristal. O Vladimir e o Iago estão confirmando essa procura, essa reaproximação, a falta que você fez no final de semana. Essa pessoa acordou hoje numa sensação de vazio, de tristeza, de saudades de você. Então, esse foi o final de semana do Ser de Luz. Vamos ver aqui a mensagem final. O amor faz a diferença em nossas vidas. O amor nos ajuda a tirar a dor do passado, ajuda nos a trazer uma sensação de segurança, onde nós reconhecemos o dom e a força e a força da espiritualidade e todos os seus significados. Gente, é a carta 34 falando. Olha que carta linda, tá? Maravilhosa essa carta, trazendo aí boas novas para você. Ela está nos seus caminhos, Deus, tá? Então, deixe-se surpreender. Deus é maravilhoso e tem reservado para você uma linda história. Fim de semana do seu amor foi uma nhaca para não falar outra coisa. Num sentido, porque no outro sentido serviu para ajudar ela ou ele perceber o teu significado na vida dele ou dela. Ai, Jesus, que delícia. Ai, gratidão, meu Deus, por esse doce café. Vocês acham que agora eu parei para fazer o vídeo, mas eu já tive três consultas hoje pela manhã. Agora nós estamos com o Brasil, que assiste o vídeo daqui a pouco. Nós estamos com cinco horas de diferença agora. Até ontem era quatro. Até sábado era quatro. Ontem entrou para cinco horas, então é muita diferença de fuso. Pedra, o quarto rosa, pedra do amor verdadeiro. Gente, conexão espiritual. Essa pessoa acordou conectadíssimo em você, conectadíssima, pensando em você, sentindo a tua energia, a tua conexão. Vocês se conectaram na primeira hora da manhã. De alguma forma, houve esse clique, tá? Nós estamos mudando a estação, quer dizer, acabou de chegar a primavera, estou com uma queda de cabelo, é toda mudada de estação. porque aqui as estações mudam radicalmente, né? Muita, se realmente vê a cor da estação, né? Tanto que nos vídeos da noite eu estou julgando vídeos da primavera, né? Vídeos da primavera, depois vou começar a voltar aos temas normais de novo, né? Aí depois vem o verão, ai meu Deus, o verão, a gente chega aí nos 27, 28, 30 graus, meu Deus, é um sinacreditável e torcer que estejamos todos vacinados para poder dar uma volta lá pela Espanha, para Portugal, ai, ai, que delícia, bora lá, a âncora, aqui já tem um movimento, você, se essa pessoa esteve longe, ela passou o final de semana conectadíssimo ou conectadíssima a você cigana ou cigano lindo, mas se essa pessoa teve a oportunidade, ela esteve com você, muitos aqui estiveram juntos, tá? Por mais que entre uns, na grande maioria, na verdade, ou tem distância ou tem outra dificuldade aí entre vocês que não permitiu que vocês estivessem juntos, tá? Mas, já tem um movimento para modificar isso, ó, o movimento, olha ele aqui chegando, oh, meu Deus, gente, essa pessoa passou aí, será que tem fotinha tua no celular? Que tipo de fotinha que você andou enviando, hein? Olha, 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 porque esse aqui estava também olhando, olhando, olha aqui, ó amor de vocês, ó a conexão de vocês, vidas passadas, olha aqui, não falei? Aqui, esse daqui acordou, já pensou, ou essa daqui, eu falo esse daqui porque o negócio é homem, né? Fala sério. Então, aqui, essa pessoa acordou já pensando, sentindo a tua energia, viu? Não aguenta, vem atrás de você já, já. Olha quanta coisa passou na cabeça desse ser de luz, procurou mil coisas para fazer, para tentar não pensar nos problemas ou na distância, uma aliança, uma novidade e a foice. Eu vejo que muitos aqui estão temporariamente afastados por alguma razão, por algumas circunstâncias aí da vida, né? Muitos, alguns têm alianças, outros têm outros impedimentos, são N razões, tá? Só que tem novidades aqui. Presta atenção, esse corte foi temporário, não foi para valer, porque essa pessoa já está em movimento, já está vindo procurar você, pode apostar nisso, ok? Então, o final de semana dessa pessoa foi assim, pensando em você. Esse daqui, se não me engano, jogou futebol de salão, viu? brincou, 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 pensando em ti, meu Deus do céu, que safadeza, que é isso, Cristal? Mas, ó, as cartas me dizem, eu vou falar o quê? Eu tenho que falar que é o mesmo, né? Aqui teve muita, teve umas coisas gostosas aqui, mas foi com relação a você, viu? e hoje já acordou elétrica, elétrico, pensando em ti e já está se programando aí para vir até o encontro. E se vocês têm encontros astrais, está louquinho para falar contigo, viu? Olha aqui, não te preocupa, o corte entre vocês é temporário, foi, você vem duas vezes. Sim, a pessoa vem, pensou em você, demais, olha aqui, talvez não veio por causa de uma aliança que tem com alguém algum compromisso, um contrato de trabalho, mas amor aqui não faltou em momento nenhum para você. Olha aqui, ficou aqui, ó, só do zóio nas tuas fotinhas nas redes sociais. Preocupado que se ela ou ele tenha aí um outro compromisso, não pode cumprir com você, aí fica aí com medo que você crie asas e voe, né? E aí fica de olho para ver o que acontece nas redes sociais. Olha aqui, mas já está em movimento, tá? Não te preocupe, a âncora confirma isso duas vezes. Está com uma saudade, uma tristeza, vá, quanta dificuldade, olha a barreirão aqui, duas vezes a montanha. vai falar comigo logo, claro, esse aqui já quer vir para o teu encontro, não te preocupe, é rápido o negócio. Está resolvendo pequenas pendenguinhas aí, mas já já vem, olha aqui. Esse daqui quer ter uma conversa séria com você, ao invés de vocês conversando. Eu não sei que acordo vocês vão fazer, mas essa pessoa não quer nem cogitar a ideia de nunca mais te ver. se vocês estão afastados, eu vejo aí alguma coisa acontecendo a vocês, não sei, mas eu vejo vocês aí acertando os pontos. Demonstre o seu amor. Procure descobrir o que é importante para a pessoa que você ama e considere isso, leve em consideração, tá? Analise profundamente isso. Às vezes, nós tomamos decisões precipitadas em cima de conclusões que nós tiramos, mas procure ouvir o outro lado. O quê? O porquê? O que que acontece? Quais? Sabe? O que que acontece do outro lado? Procure analisar, não julgue e nem sofra por antecedência. Procure entender. Tanto amor assim, tanto carinho um pelo outro, eu quero mais é que vocês sejam felizes, tá? Ai, Cristal, mas eu quero uma coisa garantida para o futuro. O que que é garantido para o futuro? Quantos casais não casam com muito amor? Três meses depois o amor acabou de se separar. Talvez no Brasil não seja tão comum, mas eu canso e vê aqui casamento dois meses depois divorciado, já tá com outro, já tá com outra? Cadê o amor? Viva o momento, o depois você não sabe. quantos que não casam para a vida inteira e essa vida inteira dura seis meses porque infelizmente outro parte para o outro plano pelo menos curtiu o momento. Não se preocupe tanto, apenas jogue a tua gratidão para o futuro, agradeça o que você pode e viva o momento com essa pessoa. Todo o resto é obscuro. Nós não sabemos. Quantas pessoas me perguntam aqui no baralho, vai ficar para sempre comigo o que que é para sempre? O que que é a palavra para sempre? Para sempre é enquanto dura. Nós não sabemos o quanto dura. Então, viva cada momento. E depois, e depois, você terá a saudade e na saudade serão as lembranças daquilo que você viveu. O problema é que se você não tem nem lembranças, porque você não viveu, você fica esperando uma coisa garantida. O que que é garantido? Garantido é aquilo que você vive no momento. Aquele momento é garantido. Aquele momento fará com que você possa ter saudade, sim, das boas lembranças. Tá? A pai, pedra do ouro, o imperador. Esse aqui acordou se achando todo poderoso, conquistador, cheio de desejos, decidido a conquistar o espaço dele com relação a você. Vamos ver o que a cigana do ouro vem aqui mostrando. Que a cigana do ouro nos traga uma semana próspera de muito dinheiro, de muita saúde e de muito amor. Que seja feito de prosperidade essa semana. Que seja com as bênçãos da carta 34. Desse lindo baralho de cigano. Dificuldades. Elas vão ficar pra trás. Quer apostar? Conte com seus amigos. Essa pessoa, o final de semana dele ou dela foi de muitas dificuldades. Apesar de estar entre amigos, parentes, familiares, tá? Essa pessoa, se não lhe enviou uma mensagem, vai enviar. É enviar. Porque sente a sua falta. Essa pessoa passou um final de semana dentro dela bastante sufocante, bastante triste. Eu vejo uma pessoa machucada. Eu sinto uma pessoa machucada. e aqui também essa pessoa como as outras nas três tiragens ficou vasculhando a tua rede social, a raposa. Querendo saber de você. Desse lado me significa estalqueando. Meu Deus do céu, que tristeza é essa? Essa pessoa sofreu muito, viu? Vamos ver que tem que mudar. Esse panorama tem que mudar. Aqui eu vejo ele querendo falar contigo. Sim, vai mudar. Vai mudar. vai mudar. Vai melhorar. Vai melhorar. Vamos ver se essa pessoa vem sim. Vem atrás de você. Vai ter volta. Talvez seja um pouco demorado, mas vai ter volta. O amor de vocês é uma conexão. Essa pessoa sentiu muito falta de vocês porque ela tem um sentimento do passado. A carta da árvore, todo mundo sabe do enraizamento, da profundidade dos sentimentos. Se você é novo aqui no canal, talvez você não tenha visto eu falar dessa carta. O amor hoje é aquilo que nós vemos, que nós sentimos aqui, mas aqui tem as raízes, elas estão escondidas embaixo da terra e elas são fortes, elas são muito maiores do que você enxerga aqui. Significa que lá atrás, em outra vida, houve algo muito forte, tá? Esse é o significado da carta número 4, 5 da árvore. Essa pessoa que passou querendo saber um pouco mais de você, o livro, né? O livro aberto com a raposa, ela procurou, mesmo que estalquear, vasculhar um pouco sobre você. Uma pessoa que sofreu bastante que, por mais que estivesse entre amigos, familiares, ela teve uma conexão, ela ficou, e eu acho que você também pensou ou quis muito estar com essa pessoa, essa pessoa sentiu a tua dor, a tua saudade, e isso refletiu diretamente nela por conta dessa conexão que vocês têm. Aí eu tirei mais uma, mas também não muda muito, foi sim, a cigana acho que quis. A carta da carta confirma mais uma vez notícias chegando. Para alguns um pouco mais demorado, para outros mais rápido, tá? mas tem notícias chegando, essa pessoa voltando aí aos teus caminhos, caso vocês estejam afastados, e eu creio que a grande maioria. Porque essa pessoa decidiu, literalmente, ela acordou hoje com o pensamento vou te reconquistar. Gente, queria pedir para vocês, se você ainda não é inscrito no canal, dá uma porcinha aí para o canal da Cristal, clique em inscrever-se, tá? Deixa o teu like, deixa um comentário aí, ajuda o canal a crescer, dando também oportunidade para mais e mais pessoas fazer parte dessa linda corrente de amor e cura nesse momento difícil das nossas vidas, né? Mês que vem, agora, dia 1º, a gente começa literalmente com a cura, onde a gente já uniu essa, né? Onde a gente é a tríade, onde a gente transmutou toda a nossa essência em luz, né? Onde nós começamos perdoando, amando, agradecendo, né? E agora, então, nós vamos finalmente, mais uma vez, agradecer por essa cura que nós estamos abrangendo aí e nós vamos conseguir, vamos conseguir, sendo força, fé, mantendo o nosso foco sempre em Deus, acreditando num dia melhor. Então, traga mais gente pro canal, quanto mais pessoas estiverem nessa mesma vibe, mais força será as nossas orações, o nosso amor. Sim, olha, o sim se repete aqui, essa pessoa vem ao teu encontro, essa pessoa passou o final de semana pensando em você, querendo reencontro, por mais que estivesse entre amigos e familiares, a energia dela em momento nenhum se desconectou da sua, vocês estavam ali. essa pessoa, em cima da carta dos pássaros, essa pessoa te procura rápido. Essa pessoa, é claro, como todas, os três decks, os três decks saiu sempre a raposa, essa pessoa ficou de olho no que você fez, no que você postou. Aqui vem ela de novo, a carta da carta, vem mensagem pra você. Os ratos, mais uma vez, confirmam a tristeza e a saudade dessa pessoa. e aqui também me mostra que essa tristeza que esse ser de luz sentiu foi a tua tristeza e a tua saudade. Aqui confirma mais uma vez que essa pessoa passou o final de semana entre amigos e familiares, mas também conectada em você que tem uma ligação de almas forte com ele. Vem aí novidades nos caminhos de vocês, essa pessoa se reaproxima. Aqui eu pulei uma, né? Então vamos mudar isso aqui. Olha o rato caiu em cima do rato. A árvore, a casa, dentro dela, ela tem a certeza de ser amor incrível que ela sente por você. Essa pessoa vem como que renascida das cinzas, feito fênix. É como se ela realmente decidiu dar um novo, uma nova, um novo recomeço nisso tudo e ela virá pra você. falando mais uma vez do amor com essa árvore estrondosa, linda e maravilhosa. Então vocês não precisam se preocupar com essa pessoa realmente. Claro, passou de familiares, amigos, enfim, mas com pensamento em você. Ame-se você primeira, não se preocupe com o outro. O teu amor próprio fará, despertará o amor do outro em você. Olha que lindo! Você é abençoada e ben kotlik e prahtik e verdint e besombradinha de retleve e bidante reift. Olha só, você é uma pessoa linda, você é uma pessoa maravilhosa e você é digno de receber todo o amor que o mundo tem a oferecer. Amor próprio, empoderamento, porque isso fará com que essa pessoa sentirá a tua falta. não corra atrás, não mande mensagem, não procure, deixe ela ou ele procurar você. Mas isso é ser orgulhosa. Não, não é ser orgulhoso ou orgulhosa, é ser decidida, é ter amor próprio e fazer o outro sentir por você, sentir a tua falta, sentir a falta que você faz. E aí, ele vem e diz, é? Tá me esnobando? Vou mostrar, vou reconquistar. tadinho dele e dela, né? Saber, você já conquistou, reconquistou o momento que você se empoderou, ok? Ops, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. nós vamos dar um look pro nesse vídeo, agradecer a Deus por mais essa oportunidade e eu vejo vocês à noite numa nova tiragem, se Deus quiser e ele quer. Hoje é noite com o tema como será o mês de abril. Ahá! Gente, esse é imperdível, não pode perder não, já tá preparado. Pois lá, eu até gostaria que hoje vocês me dissessem como foi, bateu alguma coisa, porque eu fiz um vídeo sobre o mês de março, bateu o que eu disse lá no mês de março, fechou com vocês, agora no final de março, aconteceu o que eu disse lá, dê uma olhadinha naquele vídeo de março e analise o teu mês, tire por aí e aí você vem contar aqui pra mim. Amo vocês! Beijos!